Quem me empreender não rola, se pá já deu sua hora Tchau tchau bye bye até logo mais, coração bate na sola Com amor eu não me iludo, sabe o seco surdo e mudo Com bar de áudio com baixo, vira em áudio com sujo Se não diz o que quis, vem que te avisei né, segue só a diretriz E não fica no meu pé, rir quando eu quiser Com medo que te liga o coração, só que sai do meu pé Que eu não sou panela, pano da pressão Agora tá na bota, fala que tá com saudade Mas só me deu a bota, agora tá na vontade Se o mundo deu a bota, é saudade pula na tua bala Fica a dica, sinto e chora, que uma hora passa Agora tá na bota, fala que tá com saudade Mas só me deu a bota, agora tá na vontade Se o mundo deu a bota, é saudade pula na tua bala Fica a dica, sinto e chora, que uma hora passa Quem me empreender não rola, se pá já deu sua hora Tchau tchau, bye bye até logo mais, coração bate na sola Com amor eu não me iludo, sabe o seco surdo e mudo Com bar de áudio com baixo, pira em áudio com sujo Se não diz o que quis, vem que te avisei né Segue só a diretriz, e não fica no meu pé Rir quando eu quiser, com medo que te liga o coração Só que sai do meu pé, que eu não solto pula na banda com pressão Agora tá na bota, fala que tá com saudade Mas só me deu a bota, agora tá na vontade Se o mundo deu a bota, é saudade pula na tua bala Fica a dica, sinto e chora, que uma hora passa Agora tá na bota, fala que tá com saudade Mas só me deu a bota, agora tá na vontade Se o mundo deu a bota, é saudade pula na tua bala Fica a dica, sinto e chora, que uma hora passa Solta de solta de solta Fica a dica, a dica, o cara passa É zicafunk.com, quer lançamento então toma Anderson Sábio Cappella, deixando os modinho em coma Não tem paz